Oi gente, tudo bem com vocês? Não reparem a bagunça em cima da minha mesa. Compramos um pulverizador de pintura. Eu vou abrir para testar. Aqui a gente está precisando fazer algumas pinturas na parede, terminar, certo? É pintura antiga, ali está almofado, o apartamento passou muito tempo parado, fechado. Aí eu vou estar abrindo agora com vocês e fazendo o teste. Vai, abre a caixa. É o que, Aninha? É pistola de que, Aninha? Aninha, conta para mim, Ana Gabriela. Conta para mim. Veio um... Meu assistente hoje está ruim aqui. Veio um balde, um balde para misturar tinta. Acho que é um medidor, né? É um dosador. Veio uma escovinha para limpar. E vamos estar montando ele agora ali, para poder fazer o teste. Vai fazer o que agora? Coloca a tinta na vasilha. Passa bem aí, tem cuidado dela, se ela vai estar... Eu vou assurrar, ó. Adicionando água agora. Ela está muito grossa. Não é, amorita. Não é, amorita. Vamos colocar agora a tinta num recipiente, para começar a pintura. Vamos começar o teste agora. Vamos começar o teste agora. Aqui está a pintura. A gente está esperando enxugar porque já escureceu. Para poder dar outra demão mais cedo. Mas e aí? Sobre a máquina. É, funciona bem pelo que se esperava. Apesar de ser uma máquina portável, semiprofissional. E... A vantagem é que ela não tem muito gasto de tintura. Então, tem um rendimento muito bom. Eu, particularmente, gostei. Bom, gente. Aqui a gente já lavou. Se vocês quiserem depois para a gente, quando for usar, lavar peça por peça para mostrar. Aí a gente explica para vocês. E aí? E aí? E aí?